Bom dia pessoal, infelizmente vim aqui nas redes sociais falar pra vocês que meu marido que teve a repercussão lá no Garim foi mandado embora como todo mundo já esperava, não esperado passar a repercussão esperado dar os três meses pra mandar ele embora de novo eu tô aqui chorando de decepção, a empresa, porque todo dia eu vejo meu marido se esforçando, saindo 4 horas da manhã levantando da sua cama, se preparando pra ir trabalhar, orando pra Deus preparar o dia de hoje e chegar lá com o papel de demissão nas mãos de novo eu não sei o que essa empresa busca, entendeu, porque perdeu um excelente trabalhador uma pessoa esforçada que eu tenho muito orgulho, entendeu eu sabia que eles iam mandar embora sabe, a gente tem filhos pra criar caso, nem caso a nossa é tava começando a conquistar nossas coisinhas mas infelizmente, de novo, né muitas pessoas já conhecem ele também, de outros lugares que ele já foi um bom chapeiro aqui em Botucatu entendeu, eu sei que tô fazendo isso por repercussão, não, tô de desassolada, sabe tô sem chão, de saber que essa empresa é desse jeito sabe fala de vestir a camisa, né funcionário que veste a camisa, o que que vocês fizeram? me diz vocês falam tanto, veste a camisa do serviço, veste aí o funcionário que veste, vocês querem tirar o que? tira o emprego né mas tá bom obrigado Corpus, mais uma vez entendeu, pra pôr um pai de família na rua eu espero, né acho que todos vocês devem ter família também, né filho pra criar aluguel pra pagar mas tá bom tô com você, viu, meu marido vida daí vai passar mais é essa entendeu foram mas tá bom eu in do em